Música Boas palitas, a Microsoft lançou finalmente no mercado a sua nova consola, a Microsoft Xbox One X, que é considerada a consola mais potente do mercado. Não haja dúvida que estamos perante uma das consolas mais poderosas dos últimos tempos, um avanço significativo em relação à anterior, é considerada uma consola equivalente a um PC de todo. Vão ter gaming em 4K, vão ter uma consola preparada para ler filmes de Blu-ray de alta definição em 4K também, e portanto vão ter uma consola preparada para correr os vossos jogos nativamente 4K, ou pelo menos aqueles que já foram lançados com um upscaling de 4K. Isto é tudo muito bonito, mas uma pergunta que eu faço logo de início é, onde é que estão os jogos? A Microsoft acaba de perder mais uma oportunidade de lançar uma consola no mercado, com toda a sua relevância, com todas as atenções da indústria, dos jogadores e dos fãs, e perdeu mais uma oportunidade para lançar jogos. Nem um jogo exclusivo lançou no lançamento da consola, e é aqui que isto me faz alguma tensão na estratégia da Microsoft, que é lançar uma consola no mercado que custa 500 dólares, ou 500 euros, digamos assim, e é considerada então a consola mais potente, mas vamos ter que jogar os jogos que já foram lançados ao longo do ano, ao longo dos anos, desde que foi lançada a Xbox One original. Ora bem, isto é uma estratégia que a mim, eu já vinha a prever acontecer, vimos que vários jogos foram adiados, como o Sea of Thieves da Rare, ou o Crackdown 3, outros jogos foram cancelados, como o Scalebound, ou o Fable Legends, e até o reboot do Funt and Dust. Temos no horizonte, e apenas no horizonte, alguns títulos que estão para chegar, como o PlayerUnknown's Battlegrounds, que é um grande jogo, mas é um port do PC, e pouco mais se sabe então dos lançamentos futuros. Para fazermos o balanço de 2017, de Xbox One, e agora que temos o final do ano com uma consola nova, ou pelo menos uma atualização da consola original, que todos sabem, não vou entrar em detalhes da consola, vocês sabem que a consola tem estais 6 teraflops, tem 8 núcleos de GPU personalizados, tem 12 GB de memória DDR, enfim, é uma consola monstro, uma consola de sonho, mas faltam os jogos. Este ano estava eu a dizer que íamos fazer um balanço sobre os jogos que foram lançados, tivemos no início do ano o Record, tivemos o Forza Horizon 3, e depois tivemos, mais agora no final do ano, o Forza 7 e o Cuphead, como jogos exclusivos da consola. E tivemos também o Hello Wars 2, alguns no verão. Estamos a falar de 5, 4, 5 jogos exclusivos para uma consola este ano, tendo em conta que quem tem PC e tem o Windows 10, poderia jogar todos estes jogos também no PC, portanto, não estamos a falar de uma exclusividade que são obrigados mesmo a ter a consola. Obviamente que são muitos poucos jogos, e se olharmos para o lado esquerdo, olharmos para o lado direito, para as suas rivais, temos a Nintendo com uma consola nova no mercado, a Switch, com o maior catálogo de sempre do lançamento de uma consola. Tivemos o ano irrepreensível para a Nintendo, em termos de lançamento a Switch, tivemos também a Playstation muito forte em termos de lançamentos. Não vou estar aqui a numerar títulos, vocês sabem que as consolas, as respectivas consolas receberam muitos jogos exclusivos. Não estamos a falar de jogos multiplataformas, mas exclusivos daqueles que vocês são obrigados a comprar a consola para adquirir estes jogos. Foram muitos os lançamentos. Olhando para a Xbox One X, o que é que olhamos? Olhamos e vimos um vazio enorme. As pessoas que compraram a consola estão a experimentá-la com os jogos que já jogaram, se tiveram a consola anterior, ou estão a jogá-los pela primeira vez com a Upscaling 4K. Enfim, é uma estratégia que eu não consigo perceber a Microsoft lançar uma consola com tantas especificidades, um monstro autêntico, e não dizer assim, está aqui este jogo, está aqui, sei lá, uma sequela nova de Halo, que ainda não foi anunciada oficialmente, mas está aqui um jogo para o dia 1, se vocês levarem este monstro para casa, vão ter acesso a este jogo, que só podem jogar nesta consola, e realmente vai deixar todos de boca aberta. Isto não aconteceu. O que é que acontece? Quem está a receber a consola está a receber códigos para resgatar os mais recentes títulos, o Forza 7, que é um grande jogo, eu já trouxe aqui para o canal, mas não acredito que seja um System Seller, não é aquele Killer App, como a gente costuma apelidar, que nos faça obrigar a comprar a consola. Obviamente que, olhando, por exemplo, o caso de um irmão é maluco pela Xbox, tem a Xbox One, ele já me disse que ia fazer a atualização, mas ele tem outra visão para a consola. Para além dos jogos, ele é um cinéfono, ele gosta de colecionar Blu-rays, e ele entrou na nova geração de 4K, com a televisão 4K que tem. Portanto, a consola vai ser muito útil, porque ele realmente tem uma grande coleção de filmes em 4K, e vai desfrutar da consola, então, nativamente, de Blu-rays. Mas não acredito que muita gente compre a consola para ver filmes, uma simples jogar, e neste caso, continuo a dizer, a Microsoft foi onde essa estratégia. E a confirmar isso, temos mesmo o seu grande chefe, o Phil Spencer, que já admitiu, obviamente, que a consola precisa de jogos, a consola precisa de apostar, a Microsoft precisa de apostar em novos estúdios, precisa de apostar em novas licenças, e ele próprio diz que a capacidade de gerar conteúdo, a capacidade de produzir novos jogos, terá que ser uma das prioridades da companhia. E eu acho que ele vem com o fundamento certo, sim senhora, mas vem muito tarde, lançou a primeira consola, pois no futuro logo se vê, vamos lançar muitos jogos. Jogos exoenses, não sabemos. Ele próprio diz que a consola tem que passar por um serviço de streaming, portanto, voltamos outra vez à conversa do cloud gaming, vamos voltar aos velhos tempos do Gaikai, do OnLive, em que houve tentativas, então, de fornecer serviços de gaming através de streaming. Não me parece nada mal, as ligações de internet estão semi-preparadas. Se tivermos em conta que queremos jogar jogos com texturas de 4K, não sei até que ponto é que o sistema de streaming vai aguentar. Não sei até que ponto tiremos ligações à internet para jogar, então, jogos de streaming a 4K. Vai ser tudo muito estranho. Lembro-vos, por exemplo, de fazer a descarga de um jogo que já saiu no mercado o ano passado, o Quantum Break. Vocês precisam de 100 GB na consola por causa das texturas 4K. E isto é apenas um dos jogos de exemplo. Portanto, tem uma consola nova, com 1TB, mas depois vão ter que gastar cerca de 100 GB por jogo. Olha lá, 80 a 100 GB, vocês não metem sequer 10 jogos na consola se optarem pelas versões digitais. E mesmo que tenham o disco, vocês têm que fazer as atualizações e as patches, e vão gastar muitos GB. Portanto, é um futuro muito estranho para a análise de videojogos, uma altura em que o disco está com tendência a desaparecer, continuamos a apostar nas versões digitais, eu próprio falo por mim, a maior parte dos jogos que eu tenho trazido e que tenho na minha coleção são praticamente digitais. Eu gosto de jogos digitais, eu não quero já ter o trabalho de trocar discos na consola, e isso às vezes acontece e me dizem, ah, lá vou ter que trocar o disco, ok. Esse é um modernismo que aprendemos a ter com o digital, mas assusta-me em termos de a quantidade de dados que é se descarregar, então, para obter esses jogos. E pronto, isto é o meu pensar, a consola é muito poderosa, parabéns à Microsoft pela consola, quem der a ter uma, obviamente, mas não faço questão de a ter por não ter a televisão 4K, e obviamente por não haver jogos. Eu, quando olho por uma consola, interessa-me aos jogos. Dei-me a escolher entre a consola mais poderosa do mercado, que é lançada sem jogos, e, por exemplo, um Game Boy com um catálogo imenso de jogos, e eu provavelmente vou escolher o Game Boy. O que eu quero é jogar, o que eu quero é títulos novos, e não uma consola para mostrar, ok, tenho a consola mais poderosa do mercado, e depois não tenho nada para jogar. Infelizmente, eu defendo esta posição, defendo que é os jogos é que têm que nos mover, são os jogos que têm que nos fazer comprar as consolas, procurar as plataformas onde esses jogos estão, e não ao contrário, não é? Comprem esta plataforma, e depois os jogos logo se vêem. Não pode ser assim, não é assim que é feito o negócio, não é assim que os fãs deveriam gostar das consolas, e eu espero que não haja tanta guerra, para dizer, de um lado, os fãs da Microsoft dizer, e nós temos a consola mais poderosa do mercado, e depois vêm os fãs das suas concorrentes, da Nintendo e da Sony Z, mas nós temos os jogos, e essa é que é a verdade. Obrigado por assistirem, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se estão empolgados ou não com o lançamento da nova Xbox, não se esqueçam de deixar o vosso like para partilhar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço, amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho